Pessoal, está circulando aí uma proposta, um possível acordo que teria sido feito por trás da Spano lá em Brasília com essa nota do Bolsonaro. Vamos entender isso aí? Eu não sei se eu acredito nisso não, mas vamos entender porque pode dar uma dica do que vem por aí, né? Essa notícia, e eu vou falar de outras notícias que complementam ela, foi sugerida por Dungua Nosekai, Aras Elpiter de Barba à Parada, baixa o meu app Dindo da Louise. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu falei ontem no vídeo para vocês, é lógico que teria acordo, é lógico que teria conversa. Essa história toda sempre foi isso, nunca foi outra coisa. Essa briga toda do Bolsonaro sempre foi no intuito de negociar de forma vantajosa, buscar a posição mais vantajosa para negociar. No final das contas, sempre seria isso. Eu sei que tem muita gente chateada, gente achando que foi traída pelo Bolsonaro, que acha que tinha que tirar ministro no tapa, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Eu não vou enganar vocês, não. Eu acho que seria ótimo mesmo tirar o Alexandre de Moraes no tapa do STF, seria lindo de ver. A verdade é que esse troço todo tem um problema básico, que eu já falei para vocês, eu já expliquei para vocês. Todo Estado tende ao socialismo. A verdade é essa. Sempre vai ser assim. Uma coisa que muita gente, muitos conservadores não percebem, é que não importa, não tem como mudar o socialismo, tirar o socialismo do Estado. Por quê? Porque o Estado quer crescer. Cada pessoa dentro do Estado quer que a sua função seja um pouco maior. Então, é sempre o interesse em crescer o Estado. E qual é a filosofia de crescimento do Estado? É a esquerda, é o socialismo. Então, não importa se o pessoal... Isso que eu acho que é a grande diferença entre nós libertários e os conservadores. Os conservadores, muitas vezes, acham que se eles elegerem um presidente, elegerem um Congresso conservador, ou derem um golpe de Estado, ou alguma coisa que eles façam, que eles vão conseguir ter um Estado mínimo de direita, não sei o que lá, conservador. E nós libertários entendemos que não, que não tem esse caminho. Pode até fazer isso num primeiro momento, mas a tendência é sempre esse Estado crescer, 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 e se tornar cada vez mais socialista. Até o Estado americano, baseado num golpe que funcionou num primeiro momento, era um Estado mínimo num primeiro momento, cresceu, cresceu, cresceu. Hoje em dia é quase tão socialista quanto a União Soviética. No final das contas, a tendência do Estado é sempre crescer. O Estado, por si só, é socialista. E é por isso que eu falo que a briga final vai ser sempre libertários contra o Estado. Não importa, conservador, de esquerda, direita, esse tipo de coisa, meio que vai ou vai vir pro nosso lado ou vai vir pro lado de lá. Porque quem luta pelo Estado vai acabar lutando pelo socialismo. O Estado é o mesmo que socialismo. E libertário e quem defende a liberdade individual vai acabar ficando do lado do indivíduo, vai ficar do lado do libertário. Essa é a briga final que vai acontecer mais lá pra frente, e eu tenho certeza que o Estado vai perder. Mas isso daí é outro papo. O importante, como eu falei, eu acho que isso que explica por que eu sempre deixei claro pra vocês que é ter negociação, porque no final das contas esse troço... O Estado não tem solução. Não tem como salvar o Estado. O Estado vai sempre no sentido ruim, no sentido do socialismo. Mas isso não quer dizer que o Bolsonaro não esteja fazendo um bom trabalho lá. Ele tá fazendo um ótimo trabalho. Se não fosse o Bolsonaro durante esse período de pandemia e coisa e tal, a gente estaria muito pior do que a gente tá hoje. Então, repara, por isso que eu falo, e isso eu discordo de alguns libertários também, que são totalmente aversos a entrar na política, que não querem tocar na política. Eu acho uma besteira, porque é uma ilusão você achar que você não vai ser influenciado pela política no momento. Então sempre dá pra fazer coisas pra mitigar um pouco essa ânsia do Estado de caminhar em relação ao socialismo. Mas não tenha dúvida, é impossível um Estado que não seja socialista. O que você pode é tentar evitar que ele vá caminhando muito rápido nesse sentido. E nesse ponto, o Bolsonaro tá muito bem. Bom, como eu falei ontem, o Bolsonaro, aquela carta, claramente significava acordo, significava conversa entre os três poderes. E, bom, aqui tá falando no Brasil Sem Medo, um pacto consistiria nos seguintes pontos. Eu, sinceramente, eu lendo isso daqui, eu não acho que seja verdade. Eu descarto isso daqui. Por quê? Vocês vão entender, eu vou explicar. Tem muito pouca coisa do lado do Bolsonaro nisso daqui. Então, eu acho que não vai ser isso daqui, não. Mas, enfim. Que existe algum acordo, existe. O que que tá nesse acordo, o que que não tá, isso aí tá sendo combinado a portas fechadas. Muito pouco provável alguém ficar sabendo. Mas, segundo esse pessoal aqui, parece que houve um pacto com o pessoal do PMDB e que esse pacto consistiria nos seguintes pontos. O Superior Tribunal Federal. Os decretos de armas, a ação na STF que pede a derrubada do decreto de armas será rejeitado ou terá novo pedido de vista. Então, ou seja, o Alexandre de Moraes botou o decreto de armas para votar, mas se isso aqui estiver correto, o decreto de armas vai continuar vigindo. Não vai ser cancelado por essa ação. O inquérito dos atos antidemocráticos sai da mão de Moraes e será assumido pela PGR. Então, em algum momento, pode ser que isso vai acontecer mais pra diante. Eu fico pensando como é que eles vão fazer isso, né? Enfim. E uma nova regulamentação em torno da Raposa Serra do Sol. Parece que aqui é referente à passagem do Linhão, porque tem aquele problema de que Roraima fica sem energia elétrica. É uma condição complicada lá, por conta de que não pode passar o Linhão pela Serra do Sol. Então, isso daí parece que vai ter alguma coisa nisso daí. Agora, aqui já é o primeiro ponto estranho, né? Nova regulamentação em torno da Raposa Serra do Sol. Quem faz regulamentação não é o STF, né? É a Câmara. Então, de novo, eu estou vendo essa lista que eu estou apresentando pra vocês, mas, assim, com o pé atrás, tá? Aprovação de emenda constitucional para regulamentar, prevendo que o STF só atue em ações que sejam constitucionais ou inconstitucionais. Deixando o resto para o Legislativo ou até mesmo em instâncias inferiores do Poder Judiciário. Isso aqui é outra coisa que eu não sei como seria feito, porque, em tese, o STF já só julga questões constitucionais. O problema é que... O que é uma questão constitucional? Sempre que a rede entra no STF contra alguma coisa, ela entra alegando questão constitucional. Então, assim, né? Não estou vendo o que ele está querendo mudar aqui, né? Realmente, mais uma coisa estranha, né? Aprovação do ICMS fixo para combustíveis. Isso seria a coisa do Legislativo? Pois é, não sei como é que seria isso daí, não. Aprovação do Auxílio Brasil, solução dos precatórios, e aprovação do André Mendonça no STF. Essas coisas aqui seriam possíveis no Legislativo, mas tudo isso daqui... O que o Legislativo vai ganhar com isso, entendeu? Assim, meio que... Está ficando meio vago nisso daí, né? E o papel do Executivo seria esvaziar as manifestações dos caminhoneiros para evitar desavalecimento e dar andamento a planos econômicos para reduzir a inflação e coisa e tal. Ou seja, repara, não tem nada do presidente aqui. Assim, veja, ele está dizendo aqui que ele deve fazer coisas pelo Brasil e coisa e tal, mas isso já se supõe que ele deveria fazer esse tipo de coisa. É óbvio que ele deveria ir contra a greve dos caminhoneiros, isso prejudica ele mesmo. Então, assim, isso aqui para mim é a balela. Existe algum acordo? Existe. Agora, qual é esse acordo? A gente não vai ficar sabendo tão fácil assim. O que vai incluir aqui em termos de coisa? A gente pode estipular, pode imaginar, pode ver alguma coisa, mas eu não acredito que tenha nada disso daqui, né? E agora, essa parte aqui que a articulação foi do Michel Temer, porque o Michel Temer seria, então, depois tentaria ir para a Câmara dos Deputados e teria o apoio do Bolsonaro para ser eleito presidente da Câmara e coisa e tal, isso é possível? É possível. Mas é também um tipo da coisa que eu não sei se o Temer teria esse interesse, o Temer é ex-presidente, voltar para a Câmara dos Deputados, enfim, não sei. Vamos ver como é que vai ser isso daqui. O ponto meu é esse. Que teve e negociação teve. Todo o propósito do 7 de setembro foi esse. Quem foi no 7 de setembro esperando ruptura, esperando briga e coisa e tal, eu avisei. Não era para esperar esse tipo de coisa. Eu não queria esse tipo de coisa, mas mais do que isso, eu avisei que o mais provável era esse negócio. Eu sinto que a pessoa se sente meio usada e coisa e tal, porque acreditou que ia fazer acontecer, que ia arrebentar o STF e coisa e tal. Bom, só lamento, né? O que vai acontecer daqui para frente, eu acho que o Bolsonaro sabe que isso pode dar um baque na base dele, muita gente ficou chateada, é verdade, mas eu tenho certeza que o pessoal vai acabar mais cedo ou mais tarde percebendo que foi a negociação. Eu imagino que vamos ter notícias boas nos próximos dias, vamos ver, não sei. No último caso, a eleição está daqui a um ano, então o cálculo do Bolsonaro foi simples. Ah, vai ter gente chateada comigo? Vai. Mas, meu amigo, a eleição é daqui a um ano, até lá a gente vai conseguir mudar esse negócio. Vamos ver o que acontece, né? Se você falou assim, não, poxa, eu esperava que Bolsonaro fosse resolver, para para pensar, tu acha que vai ter algum político que vai fazer isso? Não existe isso, gente. É o que eu estou falando para vocês. A grande briga é entre libertários e o governo. É o indivíduo lutando contra o Estado. Essa é a grande briga. O Estado é o socialismo. Esse negócio de esquerda, direita e coisa e tal, isso daí é a ilusão que estão botando na sua cabeça. Então, se você ficou chateado com Bolsonaro por isso, entenda, venha para a luta correta. Venha para o libertarianismo. E, veja, saíram algumas decisões mesmo depois do discurso do Bolsonaro em que ele falou que não, exagerei, não sei o que lá e coisa e tal. O Moraes determinou a nova prisão do Oswaldo Eustáquio, muito embora já estava circulando essa notícia antes. Então, a gente não sabe se ele determinou isso antes e só ficou público agora ou se ele determinou só depois, mesmo depois de que o Bolsonaro tenha feito, falou lá a carta da coisa. E teve também a questão da extensão do inquérito sobre o Daniel Silveira. Então, o Daniel Silveira foi, de novo, estendido o inquérito dele. Para quê? É aquela história que eu expliquei lá no vídeo do Visão Libertária, do inquérito do que não acaba nunca, dele poder ficar aplicando punições preliminares ali. Isso daqui você pode entender de duas formas. Esse tipo de coisa pode ter sido. Isso pode não estar no acordo. Se for esse acordo, por exemplo, aqui, não está no acordo. Não tem nada aqui falando sobre coisa. Falou só que os inquéritos vão sair do Moraes e vai para a PGR. O Moraes pode ter feito isso justamente com a preparação para passar isso para a PGR. Pode ter sido. Então, a gente não sabe se isso daqui teve algum problema ou não. Isso significa mais uma afronta ou não. O fato é, é um absurdo completo o que está acontecendo nesse inquérito. Vocês sabem a minha opinião sobre isso. Isso é uma coisa que esse cara deixando de morar tinha que ser preso por o que está fazendo nesse inquérito. Realmente é um absurdo completo. Agora, não dá para fazer isso na estrutura de poder atual. E não vai conseguir mesmo. Por quê? Porque o próprio Estado, o próprio socialismo, está ressentido com o poder da direita nas redes sociais. Eles estão preocupados com isso. Eles estão perdendo o controle da sociedade, perdendo o controle da opinião pública. E isso é a reação deles. Então, no final das contas, é o que eu falo. Essa reação é contra as pessoas que estão fazendo acontecer mesmo. E é uma reação burra, porque não vai dar certo. Mesmo ele prendendo todo mundo, tudo quanto é youtuber, tudo quanto é influenciador, no final das contas, não tem solução. Porque isso é uma coisa da informação descentralizada e distribuída. Isso é inevitável. Vamos ver como é que vai ficar isso daqui, como é que vão ser os próximos passos disso. Por isso, Bolsonaro falou que está pronto para conversar, certamente. Vai conversar com Pacheco, com Lira. Tem coisas importantes no Senado também para passar, isso é muito importante. E essa posição dele abriu esse caminho para a conversa. Como eu falei para vocês, não se estranhe com... Esse negócio de arregou, não sei o que lá. Meu amigo, isso é besteira, para com isso. E, por falar nisso, estão falando também que ele arregou para a China, não sei o que lá. O que é outra besteira, não vou nem comentar isso daqui. É lógico que é diplomacia, pô. Você não vai ficar... Por mais que você não goste da China, não vale a pena você ficar infernizando os caras. Os caras são grandes parceiros comerciais nossos. Não tem sentido ficar espetando eles o tempo todo. Evidentemente, isso daí está correto. E o ponto de vista do Bolsonaro sobre a Coronavac, ele não precisa nem fazer mais, porque todo mundo já percebeu o quanto é ruim essa vacina mesmo. Então, agora, ele não precisa mais falar nada. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https.uncap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.